Música Para as escolas, vote no Dízimo Online, 420 para vereador, eu sou o Universal Boa noite, meu nome é Matheus, hoje eu vim aqui me candidatar ao cargo de deputado federal pelo Partido dos Alinados Eu prometo trazer aumento na nossa família, um aumento do salário mínimo e trazer também um bom auxílio para todos os alunos da rede pública do Estado de São Paulo Na hora de voltar, vote 42, muito obrigado pela sua atenção Boa noite, se você quer uma boa educação, uma escola que te dê um bom auxílio, aquela que te ajuda, não que faça você ser um escravo dos estudos Mas aquela que além de você ter a parte de estudar, mas tem a parte recreativa do momento Vote 42 Eu, Larissa, como governadora, aqui estou, vote 1 Obrigada pela atenção, tenha uma boa noite Boa noite, meu nome é Luana e estou me candidatando para ser prefeita da cidade de São Paulo De novo, então, o que eu prometo? Eu prometo volta na rua, não só para pegar bandido, porque para a gente já tem policial feio Os bonitos eu estou colocando na rua para quem? Para a visão das mulheres, porque a mulher necessita de cara bonita para ficar adivrando, é claro Falando de cara bonito, a gente conhece muito o bombeiro da Eliana, mas como eu vou ser uma ótima Uma ótima pessoa em meu cargo, eu vou convocar o Chamo Bombeiro, da nossa região Então, falando de bombeiro, vai aparecer umas pessoas muito bonitinhas Então, esses são os bombeiros da nossa turma É, votem em mim, o meu número é 42, boa noite Volta já Volta já Tem uma sala de aula aí Chamo Bombeiro da nossa sala de aula, vamos adorar Chamo Bombeiro